A partida, ele devia chegar lá e recolher essa bola, tentou dar de soco e pegou muito mal na bola. É verdade, falha do Genivaldo no lance. 3 minutos e meio, primeiro tempo, 0 a 0. Olha o Humberto. Bola chegando para o Edson, pela esquerda. Girou bonito ali o Otacílio, toca do outro lado, já chegando para apoiar o Wellington, batendo de longe. Bola passou à esquerda do gol do Genivaldo. Traz a bola, chega na esquerda para o Edson. Estamos chegando já a 11 minutos, olha o Otacílio. Edson, cruzamento rasteiro, acabou não dando certo. Chegando no campo de ataque também. Lucas, o Cristiano é o time que joga sem maiores responsabilidades. Agora se percebe claramente a falta de entrosamento da equipe. Não são jogadas bem com armadas, tudo isso, agora é um time que pode, que vai para frente mesmo. Olha o Otacílio, chegou batendo a bola à direita do gol do Genivaldo. Agora o domínio é da equipe do Santa, o Santa que está atacando mais. Só chegou uma vez o Criciúma numa bola pelo lado direito, um chute forte. É verdade. Está aí o cruzamento, bola pingou ali na entrada da pequena área. Acabou tirando a zaga do Criciúma. Juliano tentou por ali, a sobra vai ser do Abedi, toca mais atrás para o Juliano. Abertura na direita. O Ellington, cruzamento é bom. Olha o toque do Otacílio. É do Santa Cruz, Otacílio com a número 11. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o cruzamento foi feito da direita. A zaga do Criciúma parou o pedido de impedimento. A arbitragem não confirmou e aí o Genivaldo saiu, mas olha o Otacílio, o toquezinho por cobertura, né? Você está revendo aí por outro ângulo. Não tinha impedimento no lance, não. E saiu mal o Genivaldo, hein? Um para o Santa, zero para o Criciúma. Otacílio com a 11. Leivinha. Olha, que facilidade nunca ele estava. Não só o Genivaldo saiu mal, mas principalmente o zagueiro, né? O zagueiro não chegou junto, deixou sozinho o Otacílio. E não teve tanto trapo. Fora. Olha aí a chance, o cruzamento do Otacílio. Cruzou, o Genivaldo pegou. Esporte vem, primeiro do Campeonato Brasileiro. E olha, saiu agora um cartão amarelo. Assim como o Botafogo de Ribeirão Preto também tem 30 pontos, o Genvíde 31, o Náutico 31. Caxias jogando em casa, é a última rodada. Claro que a torcida vai pressionar muito para o Caxias conseguir uma vitória e fugir do rebaixamento. Edson, olha que bela bonita. Edson botou na frente, invadiu a grande área, adiantou demais. O lance. Grafite acertou o caminho do gol. Se destacou tanto que foi vendido para o Grêmio. Em 2002, voltou para o Arruda. Nunca deixou de combinar com o Grafite. Ele, Deus quiser. Dos times todos aí na classificação até agora, vamos classificando com esse empate até agora do CRB com a América. Vamos classificando o CRB e a América Mineira, hein? E olha o Santa Cruz, o toque é bom na frente. Vai ser mais um, Grafite tocou. Saída do Genivaldo, tirou o zagueiro Gerson dali. Teve a chance agora do quarto gol, o Santa Cruz. Agora vamos reconhecer que a saída foi providencial, muito boa do Genivaldo. É, está se recuperando, né? O garoto Genivaldo. Fazendo importantes defesas, o toque na frente é bom. Está valendo. Olha o Genivaldo. Saiu de novo o goleiro do Criciúma. Fogos, que pela vantagem obtida na primeira fase, será o campeão brasileiro. É, mas com esses resultados até agora, porque a América Mineira fez 2x1 no CRB, na verdade o Remo está passando para a oitava posição e enfrentaria o Criciúma. E vem de novo o Santa Cruz. O drible aconteceu, boa jogada, vem o cruzamento, fechado mais uma vez, a bola saindo. E olha, Leivinha, enfrentar o Remo. 72%. É, e nesse momento o Belém do Pará que está acompanhando a gente, com certeza a cidade vai estar em festa, o torcedor do Remo, evidentemente, vai estar em festa, se realmente se concretizar essa classificação. Mas a verdade, Lucas, é que essa guerra da matemática está muito mais interessante do que a partida, viu? É. A partida está ruim. Cruzamento, tirou mal a zaga, estava ali o Robson para atirar, agora sim a bola fica dominada por ele. Passamos de 41%. Olha o Mauro brigando, olha o Mauro brigou, Jailson, o chute. No fimzinho do jogo, aos 41 minutos do segundo tempo. Na roubada de bola do Mauro, ele conseguiu tocar para frente, olha aí a repetição. E o chute cruzado não tinha muito ângulo já, Jailson não, mas bateu muito bem na bola. Para conseguir mais um, o quarto do Santa Cruz, 4 para o Santa Cruz, 0 para o Criciúma. Bem-vinha. É, mas uma falha da zaga, né? Você vê, facilitou ali a roubada de bola e está ali o artilheiro que não pegou. É, na verdade, Otacílio, né? Otacílio, 4,11. Foi dele o gol. Ele que fez o terceiro gol dele na competição, gol de número 46 do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série B. É, então Otacílio, 4,11, ao todo, quarto gol do Santa Cruz, 4 para o Santa Cruz, 0 para o Criciúma. É, eu pensei que tivesse sido já...